Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje pessoal eu vou dar algumas dicas bem práticas de como cuidar do seu cristal, como limpar e purificar os seus cristais de uma forma bem rápida e bem prática. Então o vídeo de hoje é sobre o guia de como cuidar de seus cristais. Vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje. Fui! Bom meus seres iluminados, o vídeo de hoje é o guia prático, o guia de como cuidar dos nossos cristais de uma forma bem básica, bem rápida para que você possa fazer em sua casa sem maiores problemas. Então a primeira pergunta seria, por que devo limpar e purificar os meus cristais? Como todos nós sabemos, os cristais e as pedras em geral, eles possuem a habilidade de absorver energias negativas do ambiente ou de outras pessoas ou do meio que eles estão ali no momento presente. Então eles acabam absorvendo e fazendo um imprinte nessas energias negativas decorrente de todo o seu trajeto, desde a escavação, da mineração, até chegar em suas mãos. E existem algumas razões bem óbvias para que nós possamos purificar e limpar esses cristais e essas pedras antes da gente começar a utilizar em nossos trabalhos energéticos, em nossas meditações ou até mesmo simplesmente colocar em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho para purificar e harmonizar o ambiente. Então para isso sempre devemos purificar e limpar primeiramente os cristais e as pedras assim quando eles chegam em nossas mãos. Uma das razões é que esses cristais e essas pedras, como elas foram tocadas e manipuladas por diversas pessoas desde a extração, algumas dessas pessoas poderiam estar doentes ou eles foram usados de maneira inadequada, de maneira errada para alguma finalidade de forma negativa. Então você não sabe para que tipo de finalidade esse cristal, essa pedra foi utilizada antes de chegar até você ou se eles foram tratados de uma forma cruel, de uma forma errada, desde a extração. Às vezes eles utilizaram explosivos ou abuso de pessoas, trabalho infantil, trabalho escravo. Então a gente não sabe como esses cristais, alguns deles foram obtidos na natureza. Então por essas razões devemos purificar e limpar esses cristais também. Outra razão é que eles podem ter sido escavados em ambientes negativos, em ambientes com energia negativa, pesada. Seja por razões sociais, razões econômicas ou abuso, como eu disse. Esses ambientes se tornam um ambiente de energia muito pesada. Então você acaba não sabendo o que esse cristal sofreu nessas minerações, nessas regiões. Pode ter havido algum problema, alguma situação onde pessoas tenham sofrido ou até mesmo pessoas tenham morrido decorrente da mineração desses cristais ou de algum tipo de abuso. Então esses cristais, essas pedras, eles podem ter presenciado toda uma situação de extrema energia negativa. Sendo assim, eu sugiro a você, meu amigo, minha amiga, que sempre quando um cristal chegar em suas mãos, quando você ganhar um cristal, comprar um cristal, seja em uma loja física ou via online, a primeira coisa que você vai fazer é limpar e purificar esses cristais, essas pedras. E eu vou estar explicando aqui neste vídeo de hoje. Outra dúvida e outra pergunta é se eu devo purificar e limpar os meus cristais mais de uma vez. Sim, eu vou estar explicando agora aqui para vocês. Nós devemos sempre estar purificando e limpando esses cristais, essas pedras, com uma maior frequência. E as razões para isso são diversas. E entre elas, devemos limpar sempre os nossos cristais e pedras antes e depois dos nossos trabalhos energéticos, das nossas meditações. É sempre bom estar purificando, estar energizando, estar limpando esses cristais, antes mesmo das nossas utilizações diárias. Quando você também pensar, sentir no coração que o seu cristal, que é a sua pedra, ele precisa, ele está necessitando de uma purificação, de uma limpeza, você pode proceder também essa limpeza, essa purificação, porque é uma conexão. O seu cristal está emitindo energia para você, um aviso para você, que ele está carregado por algum motivo e que ele precisa ser purificado e limpo antes da utilização do mesmo. Outra razão é quando ele aparecer um pouco sujo ou devido a poeira, muita poeira na sua superfície, ou até mesmo como você segura para meditar ou para outros trabalhos energéticos, ele pode estar com uma sensação meio de grudento, alguma coisa meio pegajosa, meio cebosa, quando ele sentir que tem alguma coisa que está grudando no seu cristal, não está legal o toque, ele não está suave, você também vai estar limpando e energizando e purificando esse seu cristal. Então, quando você tiver uma sensação que o seu cristal, que a sua pedra está, não está lisinha, não está perfeita, você vai estar procedendo à purificação e à limpeza desse mesmo cristal ou pedra que você estiver utilizando. Outra razão é quando uma terceira pessoa, uma outra pessoa que não é você, segurou, tocou o seu cristal, a sua pedra, então, por mais boa a intenção que essas pessoas podem ter, você vai purificar e limpar os seus cristais toda vez que uma outra pessoa tocar neles. Ou também, quando você tiver uma grande mudança em sua vida, seja para melhor, seja que aconteceu algum fato que não foi tão legal, você vai estar limpando e purificando. Então, toda vez que tiver uma mudança muito grande, uma mudança drástica em sua vida, você vai estar procedendo a essa limpeza e a essa purificação. E para finalizar esse tópico, quando o seu cristal ou a sua pedra for fazer parte de algum ritual, de alguma celebração ou de algum trabalho energético que você precisa dele, que você vai estar utilizando, então é sempre bom você iniciar seus rituais, suas meditações ou trabalhos energéticos com o seu cristal devidamente purificado e limpo. E como eu devo purificar e limpar os meus cristais? Existem diversos métodos de limpeza e purificação das suas pedras, dos seus cristais. E lembrando, é claro, que cada tipo de cristal, cada tipo de pedra com as suas características ideológicas ou de formação vão requerer, vão pedir métodos específicos de limpeza e purificação. Assim, você não vai estar danificando os seus cristais. E também, você vai estar escolhendo, além de focar no que eu disse agora, você vai estar focando nos métodos que são mais confortáveis, que são mais fáceis ou mais cômodos para que você possa realizar com as suas pedras e cristais de uma forma que você consiga realizar de uma forma extremamente eficaz. O primeiro método de limpeza seria a água. Sim, você vai estar procurando uma fonte de água, seja um rio, seja um mar ou algum lago, e vai estar colocando seus cristais dentro de uma redinha, num saquinho de pano poroso, e vai deixar eles lá por um tempo para eles energizar e limpar, para que eles possam ser purificados e limpos. Caso você não tenha acesso a algum tipo de rio ou de lago perto de sua casa, você pode estar utilizando água potável, água de uma fonte limpa e segura. Você pode estar utilizando água mineral, ou se não, você pega a água, simplesmente água de torneira, e vai deixar essa água de um dia para o outro, a noite inteira, até esse cloro dentro da água ser evaporado. Então aí você vai poder utilizar essa água para limpeza e purificação dos seus cristais. Mas vale ressaltar que alguns cristais que são ricos em ferro ou outros componentes metálicos não podem ter contato direto com a água. Nós temos um exemplo disso, a pirita. Essa pirita é bem antiga, tem uma outra bem brilhosa. Essa daqui eu não sabia, muitos anos atrás, eu deixei ela um pouco na água e ela acabou perdendo um pouco da cor. Ela tem a cor dela, mas escureceu um pouco. Então é a razão pela qual nós não podemos colocar pedras e cristais com metais dentro da água. Outro cristal, outra pedra que nós não podemos colocar é a hematita também. Como ela tem um material metálico, então ela não pode ser colocada na água. Mais um exemplar aqui, um exemplo é a malaquita. Nós não devemos colocar as malaquitas na água também, devido a sua formação geológica e você pode estar danificando ao seu cristal. Outro exemplo disso é a rosa do deserto. Também nós não podemos, é um tipo de selenita, que é formada também com areia. Se colocarmos as rosas do deserto na água, ela vai dissolver. Isso vale água com sal grosso, qualquer tipo de elemento que é misturado na água. Não devemos colocar as rosas do deserto ou até mesmo a selenita. Lembrando que a selenita é um cristal autolimpante que ela tem o poder de absorver energias e limpar o ambiente também e limpar outros cristais. É um método também que você pode estar utilizando para limpar e purificar os seus cristais usando uma selenita. Lembrando que tem vídeo sobre a selenita no nosso canal. Procura na playlist de cristais que tem lá um vídeo bem interessante. E lembrando, outra pedra que não pode ir na água são as calcitas. Elas podem dissolver e você pode estar perdendo o seu cristal, a sua pedra do grupo das calcitas. Também não é legal colocar e limpar na água, pessoal. Outro método é a água com sal grosso ou até mesmo sal de cozinha. Mas nós devemos sempre ter em mente que alguns cristais não podem ir na água ou não podem ir na água com sal grosso. Mas a água com sal grosso acaba absorvendo e limpando os seus cristais de uma forma bem efetiva e fazendo com que toda a energia negativa que possa estar presente no seu cristal, na sua pedra, seja retirada, seja dissolvida e só fique energias positivas e ele fique extremamente purificado. Lembrando que alguns cristais, como eu tenho uma caixinha aqui com os meus cristais de uso diário, eu vou estar pegando e mostrando os exemplos para você. Alguns cristais como o lápis lazuli, ele não pode ir na água com sal. Você vai poder estar danificando o seu cristal. As opalas também, elas não devem ir na água com sal de forma alguma. Como elas são pedras metamórficas, elas vão acabar sendo danificadas. E é claro, pirita e outros minerais com ferro, além das selenitas de uma forma geral, não devem ir na água ou na água com sal também. Outro método bem interessante para limpeza e purificação dos seus cristais é você ter um potinho de vidro e colocar sal grosso nele. Você vai colocar os seus cristais sob o sal grosso ou enterrá-los também no sal grosso e ali você vai estar deixando esse cristal por pelo menos uma hora ou durante a noite toda, tem algumas pessoas que acabam deixando esses cristais por até uma semana. Então ele vai estar purificando e vai estar limpando de toda a energia ruim. Lembrando que o método anterior da água com sal grosso você pode deixar no mínimo de uma hora ou a noite inteira também. Já no método só com sal, que você vai colocar em cima ou enterrar, você pode estar deixando de um dia ou até mesmo até uma semana sob o sal ou enterrado. Lembrando que em qualquer método, seja da água sem sal, da água com sal ou do sal grosso que você vai só colocar o seu cristal sob ou enterrado no sal, você deve descartar todos esses elementos que os foram usados para limpeza e purificação dos seus cristais e pedras. Pois esses elementos absorveram todas as energias carregadas, energias negativas que o seu cristal absorveu anteriormente. Então aí você pega esse sal, essa água e vai jogar num vaso sanitário ou em algum ambiente longe de sua casa, mas de preferência ou na pia. Então você vai eliminar esse sal e essa água e não pode ser utilizado. Outro método de limpeza e purificação dos seus cristais, esse método é um dos meus preferidos, você pode estar utilizando drusas de cristais. Essa daqui é pequenininha, as minhas drusas maiores, elas estão no Brasil, não estão aqui comigo por enquanto. Então você vai utilizar uma drusa, essa daqui é uma drusa de quartos com pirita. Você vai pegar a sua drusa e vai colocar o seu cristal sob as suas drusas. E você vai deixar ele ali por algumas horas, ou o ideal é de um a dois dias, e o seu cristal vai estar bem purificado e bem energizado. Ou você pode estar usando outros tipos de formações de cristais, como esse cristal espírito que é da África do Sul. Pode colocar do lado o seu cristal, que ele vai ser purificado e energizado também por um dia, ou até mesmo por uma semana. Ou se der, você coloca sobre a sua formação de cristal, sua drusa. Se você tiver geodos, também é muito bom. Coloque dentro do seu geodo, sobre o seu geodo, e deixe lá por um dia ou por uma semana, que ele vai estar energizado e purificado. Ou até mesmo após o seu uso, você deixa durante a noite, que ele também vai fazer o mesmo serviço. Outro método também é você estar utilizando placas, ou pratos, ou bols, né, feito com selenita. Você vai pegar os seus cristais e vai colocar, se for uma placa assim, você vai colocar sobre a sua selenita, o seu cristal, e deixa ali a noite inteira, ou até quando o seu coração falar que tá bom, um período de tempo, né, e vai deixar ali. Você pode estar deixando ao lado também a sua selenita, ou colocar aqui a sua selenita e o seu cristal aqui também. Caso você queira amplificar essa energia, você vai pegar a sua selenita, vai colocar um cristal aqui, a base aqui, uma ponta de cristal aqui, sua selenita aqui, e o seu cristal que você quer purificar na ponta. Você coloca na ponta do seu cristal de quartzo branco. Isso vai fazer com que potencialize a energização e a purificação que a selenita vai promover nas suas pedras e cristais. Outro método também é você utilizar uma selenita ao lado, ou assim também, um menorzinho, ou maior, depende de como for a sua selenita. Você vai pegar a sua selenita, colocar os seus cristais num vasinho, num recipiente de vidro ou branco, e vai colocar as suas selenitas dentro, juntamente com as suas outras pedras e cristais. A selenita vai automaticamente purificar e energizar os seus cristais. Você pode estar utilizando drusas de ametista, drusas de cristais, drusas de citrino, que são ótimas para a purificação e limpeza dos seus cristais. Outro cristal bem interessante é você estar utilizando, só que é bem mais raro, drusas de citrino, ou o próprio citrino Kundalini. Eu tenho alguns citrinos Kundalini, e tem aí no canal um vídeo específico sobre o citrino Kundalini. Então vale a pena estar... É um citrino natural, de origem africana, e vale muito bem... Muito a pena, né, na verdade, estar conferindo este vídeo do citrino Kundalini. Outro método bem interessante e natural é a utilização de pétalas de flor ou folhas. Você pode estar utilizando pétalas de rosa, folhas de sálvia, pode estar utilizando o alecrim, pode estar utilizando o louro, que é muito poderoso também, entre outras ervas. Ou até mesmo a ruda, aí no Brasil tem muita ruda, você pode estar utilizando. Coloca a sua... Faz uma caminha de pétalas, seja de uma dessas plantas, coloca os seus cristais, cobre toda com mais pétalas e folhas, e deixe ele a noite inteira, ou uma hora, ou se não, até uma semana, que é bem melhor. Então esse método de purificação, utilizando pétalas de flores e folhas, é muito bom para a purificação de uma forma mais natural. Você pode também estar enterrando o seu cristal no seu jardim, num espaço livre que você tem aí na sua casa, lembrando que, quando você for fazer isso, você deve marcar o local que você deixou os seus cristais, para você não acabar esquecendo. Por causa de pontas de cristal, você vai colocar a ponta do cristal, se for dessas pontas, para baixo. Ela vai então captar a energia da terra, e vai direcionar para a sua ponta de cristal. Já para as pedras roladas, não tem problema, é só colocar ali, e você cobre com a terra do seu jardim, e deixa ali por uma noite, ou por um dia, ou até mesmo, como digo sempre, por uma semana. Lembrando sempre de demarcar o local, para que você não perca as suas pedras. Ou simplesmente, você pode estar colocando sob a terra, sobre o gramado, e deixar ali, durante a noite inteira, ou durante o dia. Lembrando que, se for durante o dia, não coloque cristais com metais, como a pirita, e outros cristais de cores frias, azul, ou se não, como a ametista, o quartzo rosa, que você vai acabar danificando, o seu cristal, porque eles não podem receber luz, por tempos prolongados, mais de 30 minutos, eles acabam desbotando, e perdendo toda a sua característica. Então, utilize cristais de cores mais quentes, como vermelho, ou amarelo, ou cristais marrom, pedras marrons, que não tem problema, se você for deixar sob a terra, durante o dia. Mas, se for à noite, você pode estar utilizando, todos os cristais, deixa lá a noite inteira, e depois você recolhe. Outra opção, é a defumação. Você pode estar utilizando, defumadores, feito com sálvia, tem vídeo no canal, eu ensino fazer, um defumador natural, vale muito a pena conferir, com ervas poderosas. Você pode estar utilizando, o palo santo, ou outro incenso, de sua preferência, e você vai pegar, acender esse incenso, esse defumador, e vai deixar a pedrinha, o seu cristal, vai pegar o incenso, e vai fazer assim, vai deixar que toda a fumaça, do seu incenso, ou defumador, abrace tudo, e cubra toda a sua pedra, do seu cristal. Você vai estar fazendo isso, por 20 ou 30 segundos, para cada pedra, ou para cada cristal, que ele vai estar purificado, e limpo, de uma forma, muito mais natural. Outra opção, é a visualização. Você pode pegar, o seu cristal, essa daqui, é uma aventurina, verde e clara, mas pode usar, qualquer um cristal, e vai, visualizar, primeiro, você faz sua meditação, faz o seu mantra, você se prepara, para isso, após isso, toma um copo de água, relaxa, que põe sua mente, num espaço, que você possa relaxar, e meditar, entre em sintonia, com a sua pedra, tem um exercício, de como ativar, o chakra da mão, que está aí no canal, você faz esse exercício, também, uma opção, você faz a energização, do seu cristal, e vai pegar, o seu cristal, e vai, visualizar, uma luz branca, abraçando, toda a sua pedra, todo o seu cristal, de uma forma, que essa luz, possa estar, retirando, toda a energia, negativa, toda a energia, pesada, do seu cristal, e com uma aura, branca, uma aura, bem brilhosa, e bem bonita, vai estar, circulando, e cobrindo, todo o seu cristal, criando uma atmosfera, positiva, uma atmosfera, alegre, muito confortável, faça aí, esse procedimento, de visualização, é o seu coração, sentir, que o seu cristal, e a sua pedra, está totalmente limpo, e totalmente, purificado, e o nosso, último item, do guia, de cuidados, com os cristais, ele diz respeito, como eu energizo, os meus cristais, as minhas pedras, existem alguns métodos, mais, delicados, outros, mais detalhados, e outros, simples, nós vamos estar, citando, de uma forma breve, como eu energizo, os meus cristais, bom, depois dos seus cristais, serem purificados, e limpos, com os métodos, que eu disse anteriormente, é a hora, de energizar, os nossos cristais, e as nossas pedras, e existem, como eu disse, alguns métodos, que podem ser utilizados, mas com precaução, e de uma forma, bem simples, o primeiro método, você vai pegar, um copo d'água, um copo normal, de vidro, transparente, vai colocar, o seu cristal, no copo de água, lembrando, com uma água potável, uma água limpa, e vai deixar ele lá, de 20 a 30 minutos, a água, ela tem a capacidade, de energização, sim, a água, é um condutor, de energia, então, ela vai acabar, captando as energias, positivas, do ambiente, e, deixando o seu cristal, muito energizado, não é à toa, que nós utilizamos, também, os cristais, para criar, uma atmosfera, muito mais, energética, quando nós fazemos, elixir, com cristais, lembrando, que os elixirs, eles devem ser feitos, com cristais, já purificados, já limpos, então, e programados, também, né, então, assim, você quer energizar, o seu cristal, coloque na água, limpa, por 20 a 30 minutos, lembrando, que, depois da energização, com a água, você vai descartar, esta água, porque você usou, para energizar, os seus cristais, para os elixirs, é outra história, que tem vídeo, no canal, ensinando, como fazer elixir, de forma direta, e indireta, outro método, utilizando a água, é você usar, uma água corrente, se você tiver, o rio, ou lago perto, coloque no saquinho, de tecido, de poroso, e coloque, de uma redinha, e deixe ele lá, no canto, por um, também, uma hora, ele receber, toda aquela vibração, e energiação, da água do rio, do lago, ou até mesmo, a água do mar, lembrando, sempre, vai lembrar, se o cristal, pode ir para a água, ou para a água, com sal, nunca coloque, cristais, que não podem, ir na água, ou na água, com o sal, então, caso isso, não seja, é possível, coloque, sobre a água corrente, você pode, estar segurando, seu cristal, embaixo da torneira, na água fria, por uns períodos, de uns 10 minutinhos, no máximo, ele vai estar, energizado, ou coloque, numa bacia, de vidro, ou branca, coloque, ele dentro da pia, e também, deixe a água corrente, ali, só que por uns 20, 30 minutos, essa água, vai estar, energizando, o seu cristal, e a sua pedra, se você tiver, acesso a praia, você pode, estar coletando, um pouco, dessa água do mar, e deixando, seus cristais de molho, ali, por uma hora, ou durante a noite, que eles estão, vão estar também, energizados, purificados, e limpos, de uma forma, mais completa, mas, das formas, mais simples, usando água, de torneira, ou água mineral, também, é muito bom, e é muito eficaz, mais uma vez, eu sempre aviso, pedras, com metais, como a pirita, ou pedras, como, a sodalita, que possui, algumas partículas, de metal, essa daqui, é uma sodalita, africana, ou, até mesmo, a malaquita, nós não devemos, colocar, na água, ou na água, com sal, e mais uma vez, a rosas do deserto, que é uma gipsita, um tipo de gipsita, de selenita, nós não devemos, colocar, na água, nem na água, com sal, a hematita, também não, e muito menos, a selenita, por se tratar, de um cristal poroso, e de um cristal, que é auto limpante, auto energizante, e utilizado, para energização, e limpeza, de outras pedras, e cristais, e é um dos meus, métodos, mais usados, aqui, na minha coleção, nas minhas pedras, nos meus cristais, um método, bem favorito, e que não, causa nenhum prejuízo, às nossas pedras, e cristais, então, meus queridos, meus seres iluminados, esse foi um vídeo, de um guia prático, de cuidados, com os seus cristais, eu espero, que vocês tenham gostado, de coração, e se você, ainda não fizer parte, da nossa família, se inscreva no canal, venha fazer parte, do mundo, dos cristais mágicos, você também, deixe seu comentário, seu joinha, seu like, que é muito importante, para a divulgação, do nosso material, que é feito, com todo carinho, para você, ative o sininho, das notificações, e nos siga, no Instagram, vou deixar o link, aqui na descrição, do vídeo, e lá, eu publico, material exclusivo, para o Instagram, tudo que vai acontecer, aqui no canal, é publicado, por lá, em primeira mão, e muito mais, então, meus seres iluminados, gratidão, um grande abraço, e até o nosso, próximo vídeo, vídeo.